E oi 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 pessoal como é que é, daqui é o Simor e sejam bem vindos a mais um gameplay de Sims nas ilhas paradisíacas e que coisa mais romântica do que saltar para os braços de uma mulher então basicamente pessoal eu convidei aqui a nossa amiga para vir cá passar a tarde em casa e tal e então estou aqui a dedicar-me à menina porque ela tem um interesse romântico eu tenho um interesse romântico também sobre ela e então está a haver aqui uma química muito bonita tirando o pormenor que ela tem namorado eu acho eu já aprendi a fazer promessa de protecção primeiro beijo vamos lá ver se dá e já está romântico beijar e pronto já está pessoal já estamos então aqui associados entre aspas aqui a nossa amiga que vocês disseram que era para eu conquistar e então como podem ver já está tudo no bom caminho vamos aqui namoriscar mas olha olha triqui triqui já meu deus será acho que ela não quis beijo íntimo vamos dar assim mais uns beijos mais uns abraços perguntar pelo dia falar patatã pedir para ser protegido olha fui aumentado no meu trabalho não sei como mas ok maravilha o que é isto melhorar a capacidade de carisma vamos deixar então vamos aqui falar com ela especial romântico e curável fazer uma festa o que é que era ali demonstrar boca a boca como assim acho que não tenho espaço não moriscar espera aí vamos fazer assim assim já deve dar vamos lá então romântico e curável demonstrar boca a boca porque eu acho que ela tem que seitar no chão é acho que não há espaço especial não amigável não vamos dizer que é o romantismo mais queres ficar cá esta noite parece que ela quer ok vamos ali fazer o xixi romântico o que é que eu fiz? abraço amoroso especial, romântico e curável demonstrar o boca a boca este está mesmo complicado de fazer parece que não dá fazer promessa de proteção fazer promessa de proteção mais uma vez vamos tentar o acho que está meio bugado esta casa tem pouco espaço especial maldade convidar para encontro amigável mais fazer promessa agora sim não sei pensava que dava mas não dá mas vamos continuar então aqui com os beijinhos e tal beijo tímido amigável 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 não então romântico romântico especial romântico e curável fazer uma festa vamos agora descontrair vamos 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 chamar ela não não é convida para encontrar mais mais truque 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 anda miúda anda truque 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 ar comigo anda não é esse aí é aí a telemóvel a tocar mas como nos filmes ela recusou-me namorar e dar mimos na cama ei está crítico e pá isto dá 5 mil felicidade vou ter o meu filho vou guardar aquele porque aquilo não é difícil de se fazer mesmo que eu depois mande ele embora e o filho isto é só um jogo que está bem pessoal não se confundam ok vamos só comer qualquer coisa estamos com a nossa fomeca é desligar aqui o rádio para a nossa menina dormir tranquila vamos aqui comer rapidinho deixa-me caber aqui uma coisa salva vidas profissional já ganhamos um bom dinheiro não vamos dormir aqui juntinho a ela neste episódio ainda não vou mexer no resort mas no próximo já vou começar a mexer no resort ou então comprar mesmo um resort para podermos então concluir aqui o nosso desejo vitalício que é fazer 40 mil similiones em resort nós já temos 7 mil praticamente só com este a gente ia acabar por conseguir mas se a gente puder ter mais porque não o que é que ela tem tem fome vai comer filha isso está comeste? agora volta para a caminha ah desgraçada vai ler tem umas tinhas ali comida boa vamos pegar numa taça e depois vamos guardar o resto já que ela não quis comer também não vou chamá-la para comer tá eu vou chamá-la para comer ah vou guardar restos pronto ai só devias comer quando eu fosse comer desgraçada desgraçada se vês a falar com o teu marido eu vou te espancar só para só para saberes ok romântico e curável abraço amoroso faço fazer festa beijar estamos ai bem pedi para acabar com o ranking parece que sim você não é certo Estás todo acabado ainda do meu ramo, mas o ramo pode estar bastante sangrado contigo Ah, f*** isso O que é lá saber do ramo? Vês? We are happy now Agora sim, vamos chazer um filho No, 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 no Don't go Vem Vou convidar para dar mimos na cama, anda cá Vem cá o papá Isso Vamos namorar Já estamos aí bem Mais Ah, eles têm demasiado filhos, quer dizer, não é a primeira vez que ficas grávido então Mas pronto, já fizemos o nosso trick trick e já houve aqui festa e tal, está tudo nice, não dá para ter filhos com esta, temos que ir à casa dela lá matar os filhos e tudo isso, coisa que eu resolvo, tá bem pessoal, não se preocupem, esta moça vai ter um filho meu, muito em breve Ai 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 Ah, no horário de trabalho, isso, isso não é bom Onde é que é o nosso trabalho? Aqui, vamos observar praia, bora lá Vamos ver se ele se espacha, já vi para aqui Vamos ver se ele se espacha, já vi para aqui Está aqui Está aqui Chegamos Um pouco atrasados Desculpem lá pessoal da praia Que por acaso é ninguém Não está ninguém aqui na praia Ai está lá um fantasma Eu posso precisar de salvar o fantasma, por amor de Deus, antes que ele morra Se é que entenderam a piada Ha! 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 Tenho que salvar o fantasma, antes que ele morra Ah, ok Foi mal É, só há um fantasma nesta praia, que animado Esta praia é muito animada Ah, e um lobisomem Ok Campanha marisco Nice O meu trabalho acaba às seis, falta três horinhas Por isso É de boa Está salvo, alô Bem jogar Está salvo, anda para a margem Ok Não peças boca a boca Que eu vou te dar um soco, tá? Só para saberes Ah, quer dizer Não Não caias Ok Nice Mamãe, tu ainda estás no teu horário de trabalho O que é que estás a fazer? É, quer dizer O que é que estás a fazer? O que é que estás a fazer? observa a praia aqui as gaivotas e tal muita gente nesta praia, meu deus, vamos se vai dar crepe vão ver que já se foi embora, nice ninguém se está a afegar, o que também é maravilhoso, acabou o horário de trabalho já não tenho obrigação mas, a sério? mas este gajo é gay ou que? segunda vez te afogas, ai não é o mesmo ok, pensava que era aquele Wolverine ok, anda cá para a margem, 400 e tal por cada salvamento, meu deus, isto ao inicio dava um jeitão tive tanto medo, oh, sou tão gay ai 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 bem vai mas é para casa e pronto, pessoal por hoje ficamos por aqui no próximo episódio eu vou começar a mexer nos resorts outra vez já estamos aqui em casa gostava de saber quem é que ligou esta coisa desligar no próximo episódio já vou mexer outra vez nos resorts então espero que tenham a gostar aqui dos episódios pessoal se gostarem deixem o vosso like, o vosso favorito já sabem apoiem as séries eu fico muito feliz com isso e da minha parte está tudo fiquem bem vá peace tchau 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 tchau